Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Agora Lago 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 Todo o planeta, meu coração Porque balcões e meus 0,0 Suena entre os gunamas, ou até um balão Que o mundo inteiro lança um pulido Aqui se joga como se baila A paixão que tem gente Quedam as penas no olvido Bem-vindos ao meu continente Ven, deixa os miedos Escribe a tua história Apenas comienza No, no, não pares agora Porque não há outro momento Que agora Blackos e negros, verdes e sardos O país de todos os colores Aqui se joga como se baila O Brasil de meus amores A italianos, españoles e colombianos Todos presentes, esta é a América, a da sul Aqui se chama a tanta gente Ven, entrega-te entero Escribe a tua história Pon o eterno en os labios E besa a glória Porque não há outro momento Que agora Ven, entrega-te entero Escribe a tua história Esta pena comienza Não vale esta hora Não vale esta hora Não vale esta hora Lego